Olá pessoal, acidente gravíssimo aqui na João César de Oliveira, tá? É, pertinho do hospital aqui, ó, tá? O ônibus caiu aqui dessa ponte aqui, daquela rua que vem do Bernardo Monteiro aqui, do Sincão. Olha o ônibus aí, caiu lá embaixo, tá? Gente ferida no momento, evitem a gente passa no local. Gente, o ônibus caiu aqui agora do viaduto da João César. Curtiu, bugui, caro. Obrigado. Obrigado.